E o forte do as aranhas se enxergando Toçando, tentando uma coisa, tá fofo É minha cobra, cobra criada É minha cobra, cobra criada Tem que a mulher deixar de manhã Minha cobra quer comer com aranha Sobrei, a cobra e ela foi direto Foi com a meia da sua aranha Pra mostrar como é que é certo Cobra com aranha que tá perto Aranha com aranha, meus bebidão e jacaré É minha cobra, com as aranhas É minha cobra, com as aranhas Tem que a mulher deixar de manhã Minha cobra quer comer com aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas tão fazendo ali no chão Uma em cima, outra embaixo Na cobra, perguntando onde já é que é a minha cobra É minha cobra, com as aranhas É minha cobra, com as aranhas Tem que a mulher deixar de manhã Minha cobra quer comer com aranha É o rock dessa aranha É o rock da saranha Liga a mulher, deixa de manhã minha conta que é cometa o aranha Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem Oi, já é vem, vem trazendo de longe as cinzas do velho é um Oi, é o trem Vou negando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem e mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vem Oi, que céu É um céu carregado e rachado, suspenso no ar É o sinal É o sinal É o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com bem Um romance astral Ao Amém Vem Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Mas na loucura real Controlando a minha maluquice Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Sempre Controlando a minha maluquice Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Eu vou ficar Controlando a minha maluquice Misturada com minha lucidez Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza, beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Com toda certeza Maluco, beleza Beleza, beleza Controlando a minha maluquice Controlando a minha maluquice Misturada com minha lucidez Vou ficar Gringar Eu vou ficar Com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Liguar Board E District Detadistas